Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mulher Plena, aqui pela Plena TV. E hoje nós estamos aqui no primeiro seminário da empregabilidade realizado pela Escola Sebraque em parceria com a Prefeitura Municipal de Campos. Fiquem ligadinhos e confere aqui com a gente. 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 E eu explico porquê. Eu gosto de juntar esse tema, eu gosto de falar sobre isso. Porque eu acredito que aquelas pessoas que não empreendem na sua própria vida, elas não conseguem empreender na sua carreira profissional, elas não conseguem empreender os negócios, elas não conseguem empreender a parte delas por onde elas passam. O que é um generalista? É aquele que sabe fazer e pronto. não. A cada dia você tem que buscar subir um degrau a mais de uma escada infinita. e eu me lembro que na época da faculdade, o professor falava assim, gente, gente, tenha bons relacionamentos. Hoje vocês estão aqui dentro da sala como colegas. Amanhã, um vai depender da indicação do outro para o atual emprego. Um vai depender da amizade do outro, do olhar diferenciado do outro. E eu não entendia isso, porque eu queria viver um momento jovem. E quando eu terminei a faculdade, eu lembro que eu fiz um monte de currículo para empregar. Muito bacana essa experiência. E eu lembro que no primeiro local que eu cheguei para empregar o currículo, eu estava na sala de espera, porque a chefia não poderia atender naquele momento. E quando deu a oportunidade para que eu entrasse para entregar o currículo, quando eu entro numa sala, uma colega minha que estudou comigo durante 4 anos, era a chefe daquele setor. E eu falei para ela que não tinha amizade nenhuma com ela. Eu olhei para ela e fiquei assustada. Eu falei, bom dia, eu vim aqui para deixar o meu currículo. Ela olhou para mim e falou, bom dia. No momento, nós não estamos admitindo. Mas assim que estiver, eu dou uma olhadinha no seu currículo. É ninguém me chamar? Nunca chamou. Nunca chamou. Mas eu preciso compartilhar com vocês essa experiência. Sabe por quê? A forma como nós nos comportamos hoje, a forma como nos comportamos. Não é a circunstância em que vivemos, ou a situação em que vivemos. Mas é a forma que nós nos comportamos que vai determinar o nosso futuro. Estou aqui agora com a Bruna de Souza, que é aluna da Escola SEBRAC, do curso de Administração. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Bruna, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância desse primeiro seminário de empregabilidade. O que esse seminário causou em você? Esse seminário me causou um grande impacto, porque você falou bastante coisa que me causou, até me arrepiou, porque você falou de um jeito até que me emocionou. Você falou de oportunidade, você falou de conhecimento, você falou de porta aberta. E muitas vezes hoje a gente procura emprego e a porta é fechada na nossa cara. E para a gente que está começando a nossa caminhada, a gente só recebe porta na cara. Porta na cara, porta na cara. E hoje em dia quanto mais a gente estuda, para a gente ter conhecimento, e lá na frente ter oportunidades, um emprego bom. E não é só dinheiro, é conhecimento, é vida boa, é estabilidade. Então, é um status de vida. Então, você começou lá de baixo, veio crescendo, crescendo, crescendo. E isso me causou muita felicidade. Eu espero que daqui para frente, digamos assim, o seu testemunho, né? O seu plano de vida possa me ajudar. Então, o seminário foi de grande importância para mim. Nossa, Bruna, que bom. Eu fico muito emocionada e muito impactada também. Porque esse é o meu objetivo de vida. Poder contribuir para o crescimento da vida de outras pessoas. Bruna, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você participar aqui com a gente do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.